Então vamos lá galera, estamos aqui na última página, além da skin que eu tô falando, né, ele tem aqui uma icarosfri, uma baioneta, uma luvinha, mas sem mais enrolação. Essa aqui é a K47 que eu falei. Olha, já se passaram 24 horas e o cachorrão postou outro vídeo, então dois dias, dois vídeos, eu prometi que agora é de verdade, agora eu vou voltar com tudo. Então vamos fazer o seguinte, deixa o like nesse vídeo e se amanhã eu não postar vídeo, vocês voltam nesse vídeo, tiram o like e podem até deixar um dislike, demorou? É um desafio que eu tô fazendo e se eu não cumprir, eu serei punido por vocês. Mas enfim galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Cachorro 337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Mais um vídeo de CSGO, né, mais um vídeo onde eu mostro inventários, analiso inventários, falo aqui sobre skins e tudo mais. E pessoal, hoje não é um inventário qualquer, é um inventário de um colecionador brasileiro e ele tem nada mais, nada menos que a K47 mais cara do mundo. Esse K47, você até pode comprar dele, eu acho que ele vende, só que pra comprar essa K, você tem que desembolsar aí pelo menos 45 mil reais. Pelo menos, eu ainda acho que é mais, eu acho que é uns 50 e pouco. Mas se você tiver 45 mil reais, eu acho que ele até negocia, menos que isso, dificilmente. E esse cara não é um cara qualquer, esse cara é o dono da loja brasileira que vende e compra skins, né, a Blake Store. É o Blake, se eu não me engano, o nome dele é Guilherme Blake, ou algo do tipo, posso estar enganado. Ele é dono de uma loja de skins, então ele vende skins. Já que ele tem muita skin, mas tipo, muita skin mesmo, ele vende. E ele vende por um valor muito mais barato do que você compraria no mercado da Steam ou outros sites. Então pessoal, a loja da Blake Store vai estar aí na descrição. Dá um clique, checa lá, eu tenho certeza que você vai encontrar uma skin muito legal, por um valor muito mais barato. Ele vende tudo, incluindo facas, luvas, qualquer coisa. E caso você não ache a skin que você queira lá na loja dele, você encomenda e ele consegue a skin pra você imediatamente. Então a skin que você quiser comprar, é só falar lá com a loja e você consegue fácil, fácil. E ó, vou dar uma dica. As skins já são baratas. Se você utilizar o cupom CACHORRO na hora da compra, ela fica mais barata ainda. Então se você comprar alguma coisa lá na Blake Store, vamos fazer o seguinte, você posta uma print da Trade pra mim lá no Twitter e me marca porque eu vou dar um ART. Mas é isso aí, mano. Vamos lá, estamos aqui no inventário do cara. Eu tô ligado que ele tem muita skin, eu não faço ideia de quanto tá valendo o inventário dele. Então eu vou mostrar aqui as melhores skins do inventário dele e no final do vídeo eu vou inspecionar no jogo a AK-47, né, de mais 50 mil reais. Então vamos lá. Então vamos lá, já estamos aqui no inventário dele, né, vamos dar uma checadinha nessa primeira página. Tem diversas facas, né, nenhuma muito grande, né, tem aqui uma AK-47. Nada de mais também, acho que o item mais caro aqui dessa página seja essa Falcon Marble Fade. De resto, pelo que eu tô vendo aqui, nada de mais. Dei um zoom maior aqui pra ficar mais fácil de ver. Agora vamos ver a segunda página também, pelo que eu tô vendo aqui. Essa segunda página aqui, pelo que eu tô vendo, nada de mais, né, essa USP aqui que é muito bonitinha. Outra USP dessa, mas enfim, nada de mais mesmo. Eu vou passando aqui todas as páginas até achar algum item de destaque, né, ó. Ele tem muita chave, velho. Ele tem muita chave, mas é tipo muita chave mesmo. Vamos contar aqui quantas chaves ele tem, ó. Quantas páginas, né, no caso. Meia página, uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, cinco páginas, seis páginas, sete páginas, oito páginas, nove páginas, né, nove e meia, quase dez. É muita página de chave. Se eu for pensar que cada uma daqui custa uns três dólares, façam as contas aí. Quantos dólares ele tem só de chave? Eu quero ver quem consegue contar. Aí diga aí nos comentários. Então vamos lá, se tiver que ir, o que ele continua tendo, né, ele tem bastante faca. Ah, inclusive, a Black Store está sorteando uma faca, né, e esse sorteio tá rolando comigo e mais dois youtubers, que no caso é o CSR e o Flap. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, galera, aí na descrição tá o link do sorteio. Pra participar é muito fácil, é só cumprir todos os requisitos. Tem os requisitos opcionais também, mas se você cumprir os requisitos opcionais, a sua chance de ganhar aumenta. Eu espero de verdade que o vencedor seja alguém que tem o sonho de ter uma faca e nunca tenha tido condições. E esse sorteio só tá sendo possível graças à Black Store, então tem que dar uma moral pra loja. Mas vamos lá, continuando aqui no inventário. Pelo que eu tô vendo aqui, assim, ele tem muita skin. Por mais que até agora não vi nenhuma skin de destaque. Ó, sem brincadeira, pessoal. Só essas 17 páginas aqui já compra, sei lá, um carro. Fácil. Mais que um carro, sério. Um carro top. Aqui eu achei um item bem daorinha, né? Um item de destaque, que no caso é essa M9 fade, né? Uma baioneta M9 fade, nova de fábrica. Não sei o float, não sei também quantos tem de fade. Mas se tiver, por exemplo, sei lá, 99% de fade, cara, já faz dessa faca uma faca muito cara. Muito cara mesmo. Mais facas, né? Bastante as imóveis, algumas caixas, mais algumas chaves. Olha, tem luvinha. Luvinha. Essa luvinha é até que cara. Ele tem duas aqui. Mais chave. E agora, assim, a gente... Galera, chegamos aqui numa página que talvez seja a página mais cara. Na verdade, não é a página mais cara, porque só a AK-47 que eu vou mostrar pra vocês é a mais cara aqui, tipo... Acho que talvez essas 20 páginas que eu mostrei. Ou não? Sei lá, acho que eu exagerei um pouco agora. Mas enfim, estamos aqui nessa página. E de cara, você já vê aqui, ó. Uma Raum Minimalware. Deve estar custando aí em torno de mil dólares. Mil dólares? Não é mil reais, não, pessoal. É mil dólares. Dá em torno aí de 3.400 reais. Ele também tem uma Fire Serpent Minimalware, que deve custar uns 300 dólares. E o item mais caro dessa página, uma Dragon Lore Factory New com Cronofoil. Deve estar custando aí 2.100 dólares. 2.100 dólares. Cara, o que é 2.100 dólares? Sério? Mano, é tipo 7 mil reais. Não sei. É muito dinheiro. Fato. Ainda mais porque tem um Cronofoil e esse stick aqui é raro, é caro. Então, tipo assim, não deixa a skin muito mais cara, só que aumenta um pouquinho, só um pouquinho o valor. Um pouquinho eu digo, tipo, 100 reais, tá ligado? Vamos aqui para a página de número 21 e olha só o que eu encontro nessa página. Eu encontro itens que não são tão estranhos pra mim. Eu tô falando, pessoal, dessa Flip Safira e dessa Baioneta Doppler também Safira, né? Pra quem entende aí de CS sabe que facas Safira são muito caras. Essas daqui deve custar em torno de uns, mano, 1.200 dólares. Essas daqui uns 800. E essas duas facas ele comprou de mim. Sim, eram minhas e eu vendi pra ele. Ele comprou de mim. Então tem aqui essas duas faquinhas bonitas, tem uma Gut Safira também, uma Marble Fade, que diz aqui que é uma Ice and Fire. Eu não sei se é, eu vou inspecionar depois pra ver, mas pra quem não sabe, skin de faca Marble Fade, Fire and Ice, elas são, tipo, um paterno super raro e que deixam a skin, mano, acho que umas 4 vezes mais cara do que uma normal. E ele tem uma dessa, será que é? Não sei. Eu vou inspecionar já já e vou ver. Tem também aqui uma Dragon Lore, Factory New, uma M9 Marble Fade, tem aqui chaves, é, nada mais interessante. Tem a Desert Eagle Blaze também, que é bem cara. Mas o destaque aqui mesmo são as Safiras, a Dragon Lore e essa aqui, que se for Fire and Ice é muito rara, mas eu vejo já já. Enfim, vamos lá, vamos agora para a última página. Ah, tem uma Fire Serpent aqui também, esqueci. É bem desgastada, mas é uma Fire Serpent, então tá aí. Enfim, pessoal, vamos agora para a última página, onde se encontra a AK-47 mais cara do mundo, que pertence a um brasileiro. Então vamos lá, galera, estamos aqui na última página. Além da skin que eu tô falando, né, ele tem aqui uma Icarus Filma, uma Baioneta, uma Luvinha, mas sem mais enrolação. Essa aqui é a AK-47 que eu falei. Aí você está olhando, você fala assim, pô, cachorro, AK-47, StatTrek, Headline, Minimoware? Aonde que isso é 40, 45 mil reais, 50 mil reais? Bem, eu vou só abaixar aqui para vocês verem o negócio. É, galera, nada mais, nada menos do que 4 iBite Power Hollow que você encontra nessa AK-47. Cada um desses adesivos aqui, se você for pegar tipo o adesivo puro, né, o adesivo em si, ele, mano, vale pelo menos aí uns... Você vende por uns 5 mil dólares. No mercado ele vale uns 10 mil dólares, mas na hora de vender você vende por pelo menos 5 mil dólares. E essa skin tem 4 desses adesivos. No Brasil, só ele tem essa skin aqui. É claro, gringo tem, mas no Brasil só ele tem essa AK-47. E ela é com certeza a AK-47 mais cara do mundo, né, a não ser que você faça uma, sei lá, Party Serpent, StatTrek com 4 AB Powers. Enfim, cara, é uma skin super rara. Eu não faço ideia de como ele conseguiu essa skin, sabe, eu não faço ideia de alguém no Brasil, né, comprar essa skin. Porque, mano, não é qualquer um que tem 50 mil reais pra comprar em uma skin de um jogo. Vamos agora abrir o CSGO. Eu vou inspecionar essa skin lá no game. E, velho, eu vou fazer aqui um pedido. Ô, Blake, se você estiver vendo esse vídeo, me empresta essa skin aqui por uma semana porque eu vou gravar, velho, competitivo com essa skin. Eu vou gravar, sei lá, eu vou gravar braço direito com essa skin. Eu vou fazer vários vídeos com essa skin e vai ser uma honra pra mim ter essa skin por 7 dias no meu inventário. Então, mano, manda essa skin pra mim, eu te devolvo em 7 dias só pra eu gravar uns vídeos, que essa skin é muito bonita. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, pessoal, deixa bastante like nesse vídeo. Porque se esse vídeo aqui tiver bastante like, eu vou ver se ele me manda essa K só por 7 dias, emprestada. Depois eu devolvo, é claro. Mas agora vamos lá no jogo inspecionar essa K, aquela Marble Fade pra ver se é uma Fire and Ice e também uma Dragon Lore lá que tem um crono forte. Vamos lá, galera. Nós estamos aqui no CSGO, ó, inspecionando a Dragon Lore Factory New com crono forte. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o float. Float bom, mano, 0.01. É um float muito bom a skin, podemos dizer. É de colecionador, porque, né, float bom, Dragon Lore, crono foil. É realmente a Dragon Lore dos sonhos, muito bonita. Eu curti e tá aí pra vocês. Temos aqui também a baioneta, mármore desbotado. Pelo que eu estou vendo aqui, não me parece uma Fire and Ice, né? Na verdade, eu nem li direito a tag. Poderia ser algo irônico. Mas deixa eu ver o outro lado da faca, pra ter certeza que isso tá... Ah, é o outro lado da faca. O outro lado da faca é suspeito. O outro, não sei se é o play side ou o back side, mas o outro lado da faca é suspeito. Enfim, tá aqui. Deixa eu no ar. É fogo e gelo? Não sei. Vocês que me digam. E por último, a grandiosa, a rara e cara K47 de 50 mil reais. A mais cara do mundo, a mais cara do Brasil, né? O Blake é o único que tem essa aqui no Brasil. 4 Abay Powers. Já expliquei direito aqui. Então, mano, sei lá, velho. É estranho se pensar que uma K47 vale tudo isso de dinheiro, mano. É muito estranho. Mas, enfim, pessoal. Aqui no canal, a partir de agora, eu estou voltando com os vídeos diários. Então, mano, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. Deixa o like aí, porque se tiver muito like, mano, deixa o like. Eu quero ver bastante like nesse vídeo. E vale lembrar que está rolando um sorteio de uma faca, né? Uma Bowie Vanilla, em parceria com a Blake Store, o canal Flap e o CSR. Para participar, é só se inscrever no meu canal, do Flap, do CSR, né? Seguir lá a Blake Store, no Twitter e no Facebook, eu acho. Enfim, aí na descrição tem todos os requisitos. Tudo pelo link. Você entra pelo link e aí você cumpre os requisitos e pronto. O resultado do sorteio sai em 11 dias. Então, mano, corre para participar, porque falta pouco. E eu tenho certeza que quem vai ganhar é alguém que não tem faca e que o sonho é ter uma faca. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Pachorro, 337. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri